Eu vou, posso começar? Claro, sim. Posso começar? Por favor. Está escorrendo aqui. Por favor. Vamos lá. A gente tem, na vida, tem que olhar um pouco para trásmente, como diria o Dorico Paraguaçu. Para trásmente do Palmeiras, qual foi? Federação, somos Palmeiras, não dá para jogar quarta porque tem Rios, Murilo e Hendrick na seleção. Ponto. O Hendrick teve a infelicidade de se machucar. O Palmeiras jogou quinta-feira e ganhou, né? Com um jogo bem ruim, um pouquinho melhor no segundo tempo, ganhou de uma boa equipe desse, segunda divisão. Para não esquecer o gramado também, né, Massa? Não, sim, gramado novo e tal, mais rápido, beleza. Bom, diante deste quadro, com a semana que o Palmeiras tem, sabendo nós e eles que a decisão do título será no outro domingo, o que você faz? Você pensa em colocar os jogadores mais frescos em campo. Ponto assim. Vamos lá. Pensamos no jogo e o primeiro tempo, com dois minutos, o zagueiro do Santos jogou o flaco na placa de publicidade, no ombro a ombro. Ali, quando... Aquele lance, para mim, já foi emblemático. Falei, estão com a perna mole. O Santos estava afim, o Santos tinha postura, o Santos tinha 2-3 na mesma bola, dividindo e jogando no 4-3-3, com dois volantes e um meia. Não é que espelhou o Palmeiras, nada disso. Então, o Santos tinha sempre um a mais para fazer as marcações e tanto é que morreu no final. Nos últimos 20 minutos, o Santos caiu bastante, porque o banco de reservas do Santos não está no mesmo nível do Palmeiras. Ponto. Vamos lá. O primeiro tempo te mostra o seguinte. Uma chance só com o flaco, uma bola só criada e o Santos um pouco mais perigoso. Duas ou três defesas do Everton, nada muito assim, mas sim mais a bola perto do gol do Everton. Você vai para o intervalo, sabendo de tudo isso, dizendo depois do jogo que o desgaste foi importante, que o Santos teve um dia a mais para se preparar. Você faz o quê no intervalo? Muda. Mexe. Mexe. Você tem cinco mudanças para fazer no time. Cinco. Ele está com o Veiga no lugar do lado esquerdo, não está adaptado, não está jogando bem. Ontem ele ficou marcando o lateral direito do Santos o tempo todo. Não existiu em termos ofensivos. Você tem um jogador já com uma idade aonde o Santos ia jogar muito com o seu melhor atacante, que é o Guilherme, em cima do Marcos Rocha. Tem, aliás. Você tem uma dificuldade desse time de sair jogando quando o adversário te pressiona e o gol do Santos. Vale a pena a gente ver o gol do Santos desde o início. A bola está com o Murilo. O Murilo tem o Zé Rafael e o Aníbal de costas para o campo de ataque de Palmeiras, de frente para a bola, com dois marcadores, o Piqueires marcado. E o que ele faz, o Murilo? Ele dá o lançamento para frente. A bola vem para o Veiga. Vem no rebote. O Santos domina o rebote. Passa para o Guilherme do lado esquerdo. Está aí, ó. A bola era controlada no Palmeiras. Isso. A bola estava controlada. Olha agora, ó. Guilherme é o jogador mais rápido. Marcos Rocha. Não dá o bote, neném. Ou vai atrás dele até o final. Olha o Piqueires. Feliz Ano Novo, Piqueires. Ô, Piqueires, vamos estourar uma champanhe. É, o básico é você ir em contra-bola, claro. Então, é óbvio, é uma cascata de erros. É assim, ó, põe a mão no adversário e vai com ele. Não se empurrar, nada disso. Então, assim, essa cascata de erros, ela termina com as trocas bem feitas. 20 minutos depois, quase, de tomar o gol. Então, o Palmeiras criou três chances de gol a partir dos 20 minutos. Quando ele coloca Lázaro, Rony e o Rios no time. E qual é o sentido? Vamos entender. O Caio Paulista ganhou mais minutos que o Vanderlã durante a temporada. Na hora da troca, entra o Vanderlã. Beleza. O Vanderlã entrou como? Super bem. Está pedindo passagem. Está voando. Joga muita bola, está louco. Está voando. Se o Piqueires está dormindo, troca. Troca antes do jogo. Boa. Beleza. O Zé. O Zé e o Aníbal. É uma dupla que eu queria muito ver. Mas com a saída de bola. Para você fazer a saída de bola, um dos dois precisa sair da posição. Eles ficam um do lado do outro. Contra a Ponte Preta, lembrem-se do primeiro gol? O Zé vem lá para a linha lateral. O Piqueires passa e o Veiga vem recebendo a posição do Zé e mete a bola. O Piqueires cruza o gol do Palmeiras. Não vai funcionar desse jeito, com o Zé estático na saída de bola e o Aníbal estático do outro lado ao lado dele, um lado a lado. Precisa de mais dinâmica. Se precisa de dinâmica, não é falta de banco. No banco tem. Tem o Rios. Certo? Então, ponto. Vamos lá. Aí o Rony. O Rony entrou bem. Mas se você toma um gol e vai precisar fazer gols, quem você tira para colocar o Rony? Não seria nenhum dos centroavantes. Não seria o Flaco. Ah, mas ele estava mal, ele perdeu um gol. Cara, esse monte de erro desemboca na boa atuação do Santos e na vitória justa. Outra coisa, 40 minutos do segundo tempo com 5 de acréscimo. São 10 minutos para o Estevão jogar. Qual é o sentido disso? Vem cá, 10 minutos de acréscimo não são 10 minutos. Por que o jogo não anda? Entendeu? O cara para um pouco, aí toca uma bola, a bola vai para o Mundo Santos, tem um arremesso lateral. O cara demora para cobrar. Normal, não estou me queixando. Agora tem muito erro, me espanta com 3 anos de trabalho, tanto erro em cascata na sequência, de novo. Quer dizer, o time ficou 10 dias sem jogar. Aí tem um jogo com 48 horas, o problema é esse? Não é esse. Não é esse o problema. Ah, existem outros problemas que estão aí. E se o problema fosse esse, o time teria entrado com uma escalação mesclada. O Abel pode fazer isso. O Abel pode fazer. Se tem alguém que pode, é o Abel fazer isso. Primeiro jogo da final, nós não vamos pôr o Hendrick. O Hendrick não está bem, não adianta. Não adianta apostar 17 anos, a coxa dele é do tamanho da câmera que tem aqui. São 3 jogos em que ele foi bem e exigiu-se muito dele também. Então, era a hora de pensar na quarta-feira. Não se pensou na quarta-feira. Se pensou no primeiro jogo da final. É o pior dos resultados. O cenário é o pior possível. Perdeu. Agora, vai ter que poupar a quarta-feira. Eu posso dizer para vocês com toda a tranquilidade que o Hendrick não vai para a Argentina. Quissá o Veiga também não vai para a Argentina, porque o Veiga também saiu com problema. E mais do que isso, alguns jogadores não estão jogando bem. Alguns jogadores consagrados e jogadores que têm a confiança do Abel não estão jogando bem. O Marcos Rocha começou muito bem o ano. Para o jogo de ontem, sabendo que o Guilherme é a única válvula de escape do Santos. Era um jogador. Se era para jogar com ele, era para jogar bem protegido. E não deixar ele cara a cara com o Guilherme, como aconteceu no primeiro tempo algumas vezes e aconteceu no segundo tempo. Ora, senhores, qual é o lado do Santos que o para trásmente é mais lento? É o lado do Otero. O Otero. Se você fizer o Otero correr para trás e para frente, com 15 minutos do segundo tempo ele precisa trocar. O Palmeiras não jogou pelo lado esquerdo. Não jogou. Nem um minuto. Quase nada. Só jogou uma vez com o Vanderlain, que ele cruzou e o Rony. O lateral direito era o terceiro jogador do Santos na posição, o menino. Entendeu? O lado do Otero. Que também sentiu. Foi substituído. Entendeu? Então, cara, o lado mais frágil do Santos era o direito e o lado mais forte do Santos era o esquerdo. E isso é muito bom que aconteça, para não dizer que eu sou engenheiro de obra pronta, porque eu falei aqui sexta-feira, falei domingo no meu carro a raiz na hora do almoço, falei no pré-jogo. O Palmeiras tinha que pensar na semana. Na semana que passou, nos jogadores que chegaram da seleção. E na final, que é no outro domingo. O porco deitou? Deitou. Mas não está morto. A chance de reverter existe. Agora, tem um outro senão. O Abel se queixou com razão da ansiedade da torcida no jogo contra o Novo Horizontino. Eu estava lá, eu vi, ele tem razão. A torcida estava ansiosa. Estava ansiosa por quê? Porque esse time não ganha de ninguém nos pênaltis. Então, o Santos tem um a zero a favor e um a zero contra. Ao Palmeiras, não basta fazer só um a zero. A não ser que saibamos, como diria Dorival, esta semana, o que foi feito do jogo contra o São Paulo para cá, para mudar isso. Porque são oito disputas de pênaltis e sete derrotas. Isso não é um acaso. Ah, nós disputamos oito pênaltis, perdemos, sei lá, cinco, ganhamos três. Perdemos quatro, ganhamos quatro. Beleza. Cara, o Inter perdeu doze disputas de pênaltis e ganhou uma. De doze, eles ganharam uma. Adivinha de quem? Do Palmeiras antes do Abel. Então, não é um problema novo. E outra coisa. Prepara, não tenho dúvida. Torcedor do Palmeiras, não se iluda com as viradas anteriores. Contra o São Paulo, que foi espetacular. Contra o Agua Santa, que foi obrigação. Por quê? Dois aspectos. O primeiro. Qual jogador desequilibrou muito os dois jogos? Quando? O Dudu. Contra o São Paulo e contra o Agua Santa. Isso. O Dudu. O Dudu não estará em campo no domingo. Outra. O Santos não é o Agua Santa. Certo? O Santos tem um modelo, tem um treinador que sabe o que está fazendo. E está muito seguro do que está fazendo. Claro que, para ele, é meio que franco atirador, porque o objetivo do Santos é voltar para a Série A. Então, ganhar do Palmeiras na Vila, ganhar do São Paulo no Morumbi, encarar o Corinthians, perder um jogo difícil 2x1 para o Palmeiras lá no começo. Tudo isso serve para dar confiança para o time, fazer o manejo do elenco pensando na Série B. Esse é o objetivo. Se ganhar, maravilha. O torcedor do Santos, maravilha. Mas se perder, o que fica é que evoluímos, crescemos. Sim, porque o ano passado foi muito traumático, né? Os três últimos anos do Santos no Paulista foram muito traumáticos. Então, é simples. Cara, o Lázaro e o menino, o Estevão, estão pedindo passagem. Tem que jogar. Não interessa. Ah, como? Se vai ser com três zagueiros ou com dois? Eu não... Pelo contrário, eu gosto dos três zagueiros. Três zagueiros te proporciona ter quatro no meio e três na frente. Não tem problema. Agora, os jogadores que estão melhores, que estão entrando, entrando bem, e o time melhora quando eles entram, eles têm que começar desde o início. E têm que começar agora, porque o ano começou. Hoje é o dia 1º de abril, é o dia da mentira, mas não é mentira. O Santos perdeu, o Santos não jogou nada. O Palmeiras perdeu, o Santos não jogou nada. E tem sido assim neste ano. Foi um ou outro jogo, mais ou menos, bom. O Corinthians foi bom, tomou um empate contra nove. Contra a Ponte Preta, foi bom, beleza. Contra o São Bernardo, com o time reserva, foi muito bom. E soma, meu irmão.